Amo você Amo você Talvez não seja o certo Amo você demais Amo você Amo você Talvez não seja o certo Amo você demais Dias de janeiro Calma demais Dias de janeiro Olha como faz Isso que tão É como está no mar Tomar Tomar Amo você Amo você Talvez não seja o certo Amo você demais Amo você Amo você Talvez não seja o certo Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Talvez não seja o certo Não Não Amo você Amo você Talvez não seja o certo Amo você Amo você Não Amo você Obrigado.